Bom dia! Assustados com a violência, terceira parte de 4. Nelson Mandela, do alto de sua experiência, disse o seguinte. A verdadeira reconciliação nunca é barata, pois é baseada no perdão, que é custoso. Você quer a paz ou a guerra? Se você quer a paz, empenhe-se para que ela exista onde for necessária. Para tanto, primeiro, converta-se a Jesus e procure manter purificado o seu coração pelo Espírito Santo. Segundo, ore pela paz no seu condomínio, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e onde houver guerra. Ore sem tomar partido por algum lado. O Deus Eterno sabe. Terceiro, pense nas consequências da guerra, seja ela pequena ou macro. Pense nas crianças, nos idosos e nos animais, nos jovens portando armas potentes, nos amigos que vivem nas áreas em conflito. Quarto, pare de falar mal dos outros. Temos crítica em excesso e moderação em falta. Falar bem do outro é servir à causa da paz. Quinto, pare de achar que os seus problemas se resolvem pelo emprego da força, física ou verbal. Sexto, pare de competir. No jogo, brinque. Se tiver que perder, perca. Divirta-se. Não guerreie. Sétimo, olhe para Jesus. Conciliador e reconciliador como o seu modelo. Seja conciliador por causa do Evangelho. Seja reconciliador com o Evangelho, cuja causa é a reconciliação. Só poderá haver paz longe, se houver paz perto, dentro do seu coração. A instrução do apóstolo Paulo é cristalina em 2 Coríntios 5,18. Nós que já fomos reconciliados, devemos compartilhar a mensagem da reconciliação com todas as pessoas. O Deus Eterno fala por nosso intermédio. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Saúdo você com graça e paz. Então, lhe desejo um bom dia.